O que é esse Dutty Moonshine? Ele está atrás, quem foi atrás dele? Eu tô atrás do inimigo aqui, eu tô pintando ele tudo Juntos O que alguém vai fazer com os? A Qual? Inscreva-se Vências Desenvolvência Não, não é, não Não é A B Vctions Tá onde que tá a bomba? Na... Round 2 Tá atrás do inimigo, tá atrás do inimigo Tá, tem um cara aqui em cima de mim Tem um cara dentro da caverna aí, não sei se tá atrás dele Tá atrás dele? Retard Alert Class Ai, velho Eu vi pelo drone aí, você atrás do maluco, você é que matou ele? Uhum Ai, mano Tô na minha direita aqui Caralho Meu Deus do céu, tá acabando aí, enfim Já sai daí já? Ah, os três foram Vai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tô!? Tô vai meu deus eu não acredito nisso de novo nem fudeno eu vou dar nesse ninja velho nem fudeno nem fudeno que eu vou dar eu dei esse ninja eu não acredito mano eu não eu não tinha cinco aqui dentro velho só quero ver quando sair mano tinha cinco cara ali é a primeira tentativa é só quero ver quando sair meu deus aí é a bolsa de novo sério agora vai agora vai agora vai agora vai ninja 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 foi boa mas nós o cara falou oi a bebê tá fácil da ninja hoje caralho eu vou morrer eu vou morrer eu vou morrer eu vou morrer é uma cara de minha frente Eu vou morrer com esse cara, não é possível isso. Vai, eu vou dar o maior ninja da história. Eu vou dar ninja, eu vou dar ninja, eu vou dar ninja, eu vou dar ninja, eu dei ninja, cara. Caralho, que porra. Ai, caralho. Eu vou matar o cara no final ainda, ó. Boom. He got the kill, too. I love it, bro. Who is this guy? Oh, f***. Não, você não... Não. Não. Não, você não... Você não vai. Não. Não, seu filho da f***. Você é um f*** inimigo, cara. Não f***. Não f***. Você roubou dois ninjas meus já, velho. Esgraçada. Ai, mano. Como que isso deu certo? Nossa, f***, meu. Beleza, tem um ninja aqui. Ah, mas tem dois edição, né? Tem um ninja aqui, velho. Aham, tô vendo. Calma. Tem dois caras vivos, eu vou tentar pegar lá a bomba. Finge que tá plantando a bomba. É, vou pegar a bomba lá, calma. Ah, você vai morrer pros caras que tá vivos do time, pô. Eita, caralho. Não, estão presenciando um ninja defuser agora? Não, tem um ninja do outro time, nossa. Não, não, não. Ah, filha da f*** pegou. Cuidado, tem um ninja. Mate ele, mate ele, mate ele, mate ele. Arma a bomba e finalizei ele. Calma aí. Tem um... Uma caos nesse servidor pra gravar ele. Eu apertei C pra deitar em cima da bomba no Kuzik. Que merda, velho. Olha o autismo, mano. Que merda, meu. Pelo menos nem você nem ele pegaram o clipe, olha só. É, então. Boa. E aí